Opa! Corrida boa! Vamos lá! Boa tarde, Natália Gloriosa! Boa tarde! Boa tarde! Qual o destino? É, embala de conhecer Giovanni. 31 de agosto de 2022, um dia que vai ficar marcado pra sempre na vida da Natália, de 8 aninhos. O sonho dela era conhecer a nossa craque Giovanna. Enfim, chegava a hora. A família da Gigi marcou encontro num shopping e as meninas passaram a tarde juntas, se divertindo. A Natália ganhou vários presentes da Gigi, mas o melhor de todos, adivinha? Foi esse abraço e a amizade que nasceu entre essas duas gloriosas. Foi um encontro muito especial. A Natália é uma gloriosa. E de alguma forma eu pude retribuir o carinho que recebi para os torcedores. Oi, Tchuline. Tudo bem? Hoje foi o melhor dia da minha vida. Eu amei muito. Eu ganhei a camisa que ela me deu. Ganhei até um presente. Eu ganhei um boné do Botafogo. Eu dei um presente pra ela também, uma Bíblia. E eu gostei muito, porque ela se interage com o que eu fiz. Se interage. Ela gosta de boneca, eu gosto de boneca. A gente toma sorvete, a gente fez um monte de coisa muito legal. E eu gostei muito. E eu gostei muito.